Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dani Azeredo. Pra quem não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu falo de tudo um pouco sobre os Estados Unidos. Na verdade o nome do meu canal é Dani Azeredo. E eu sei tudo sobre os Estados Unidos, Estados Unidos de A a Z ou Colna Dani, como você quiser. Tem de tudo um pouco aqui, mas seja muito bem-vindo. Eu falo muito sobre os Estados Unidos, viu gente? Trago atualizações sobre imigração americana, sobre trabalho, estudo, qualificação, lifestyle também, porque eu moro aqui na Califórnia, então eu faço vlogs pra vocês também. Enfim, de tudo um pouquinho, viu? De tudo um pouquinho. E se você não conhece o meu canal e quer aprender mais, quer se planejar para vir pros Estados Unidos de forma consciente e segura, se inscreve aqui no canal. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações que eu tenho certeza que a gente vai aprender muito juntos, gente. Já faz algum tempo que eu venho produzindo esse tipo de conteúdo, eu já consegui impactar muita gente, viu? Que já tá aqui, ó, curtindo, ou melhor, indo atrás do seu objetivo. Então, se esse é o seu objetivo, seja muito bem-vindo aqui, aqui no seu lugar. E a gente vai se tornar amigos e nós vamos trocar muitas ideias e muitas informações a partir de agora. Então, bem-vindo, se inscreve no canal, ativa as notificações e, ó, e deixa o like aqui no vídeo também, né? Deixa o like, você sabe. Se ajuda o canal, eu ajudo você e todo mundo se ajuda. E se transforma a nossa rede do bem. Vamos lá, então? Hoje, gente, é dia do nosso quadro favorito. Paredão da imigração. E quem vai trazer aí, ou melhor, vai tirar as dúvidas de vocês, é a doutora Flávia Santos Ló, advogada de imigração aqui nos Estados Unidos. E o assunto é bem pertinente, né? Vocês sabem que já se iniciaram aí o registro, né, para os vícios de trabalho no ano fiscal. E aí muita gente fica na dúvida, né? Mas, Dani, como que eu sei se eu sou elegível ou não para um vício de trabalho para os Estados Unidos? Como que funciona, né, a questão da análise profissional, da análise do perfil profissional da pessoa? A doutora Flávia vai explicar para vocês. Porque tem casos que você pode aplicar com um tecnólogo, por exemplo. Tem casos que vão ser com graduação. Mas ela explica um pouquinho mais sobre como que funciona esse processo aí da seleção, né, de quem vai aplicar, vai fazer esse registro inicial aí para a imigração americana. Papel e caneta na mão, gente, que hoje vocês vão aprender mais um pouquinho sobre vistas de trabalho. Combinado? Está aí para vocês. H1B, doutora Flávia, outro ponto. Iniciou o registro inicial agora em março, né? Nós vamos ontem. Começamos ontem. Graças a Deus. Ontem. É mesmo? Ontem mesmo. Então, querendo ou não, agora, a gente está naquela fase, para o pessoal que não sabe, você faz o registro inicial, tá, gente? É uma taxinha de 10 dólares, se eu não me engano, né? Sim. 10 dólares que você paga para o registro inicial do H1B, que é o visto de trabalho. Aí, você sabe, né, muita gente não entende como que funciona isso, então, como me fizeram a pergunta, eu quero que você responda, porque fica oficial, bonitinho, direitinho. Sobre o registro oficial, quem pode fazer esse registro? Então, como é que funciona? Lá no escritório, nós temos uma advogada que trabalha só com H1Bs e vistos de trabalho. O que ela faz? Ela, primeiro, tem que analisar o perfil da pessoa, certo? E a posição. Porque, apesar de não, é um prescreening, a gente não está fazendo ainda todo o trabalho. A gente tem que ver que, pelo menos, tem um encaixe dessa pessoa com essa empresa e que faz sentido. Então, você tem um portal, certo? Que você faz o registro da pessoa e você, praticamente, está fazendo um registro para a loteria, certo? E aí, a gente vai saber se você foi selecionado ou não no final do mês e aí a gente pode enviar, se a pessoa for selecionada. Aí, a gente faz o trabalho. Mas, nós cobramos uma taxa, assim, relativamente baixa, porque a gente precisa ver o transcript da pessoa, a gente precisa ver se tem realmente bacharelado, porque, às vezes, tem aqueles cursos de três anos que são qualificados como bacharelado, mas não são bacharelados. Enfim, a tecnólogo, certo? A gente tem que ter certeza que antes da pessoa... Tem aquela expectativa, né, gente? Porque é aquela ansiedade de fazer o registro, tudo direitinho. Então, a gente faz um prescripting para ver se realmente é uma coisa viável, faz o registro online, você recebe uma confirmação e aí, no final do mês, aquela você fica sabendo se você foi selecionado ou não pela loteria. E aí, abre uma janela para você enviar o caso para a imigração. Claro que você quer enviar o mais rápido possível, porque quanto mais rápido você manda, mais rápido sai a decisão. Até para o pessoal saber. Esse é o registro inicial, tá, gente? Aí, depois do registro inicial, a imigração vai analisar todos os registros que eles receberem e vão fazer os primeiros selecionados ali, né? Que aí vão enviar o processo em si. Agora, um detalhe muito importante que o pessoal esqueceu também, que vale a pena ressaltar aqui, a oferta H1B tem que ter oferta de trabalho. Essa é uma parte importante. Uma coisa interessante que aconteceu no ano passado, que eu nunca vi acontecer... Adoro. Talvez seja por causa da pandemia, tá? Passou-se o período de registro, o envio de caso. E aí, a gente começou a receber e-mails falando que as pessoas tinham sido selecionadas bem depois do processo. Ou seja, depois do processo das datas, né? Que a gente tinha como datas de parâmetro. Mas o que aconteceu? Não foram usados todos os números disponíveis. Então, eles reabriram e avisaram, olha, essa pessoa foi selecionada, essa pessoa foi selecionada bem depois do prazo. Foi interessante, porque eu imagino que foi uma questão da pandemia ou algo assim, porque eu nunca tinha visto algo assim. É sempre aquela coisa, gente, tá faltando números. No ano passado, acabou sobrando números. É, tem isso também. Bom, a imigração é meio estranha às vezes, né? Tem casos que você pensa, nossa, como assim a pessoa foi aprovada, né? Deixa eu ver aqui, próximo. Vistos de trabalho, que até então estão suspensos até o dia 31 de março deste ano de 2018. Você acredita que o Biden, ele vai prolongar? Ou você acredita que vai acabar mesmo no dia 31? Olha, eu acho que vai acabar, porque a questão é, o consulado ainda não tá funcionando. Assim, não é que não esteja funcionando. Gente, já tá chegando entrevistas no Rio. Iê, maravilha. Eu parei pro pessoal. O Rio voltou para processos específicos, tá, gente? Mas, gente, pelo menos, olha, alguma coisa está funcionando, certo? Está caminhando, estamos caminhando para uma coisa boa. Mas a questão é, o que é importante a gente pensar é que, eu não vejo uma renovação, uma extensão dessa medida absurda do Trump, mas eu acho do ponto de vista prático. O que vai acontecer nos consulados do ponto de vista prático, né? Então, essa é a pergunta de um milhão de dólares. Então, dia 31 de março vem, acabou o negócio. A questão é, vamos ter entrevistas a partir de quando, certo? Eu vejo lá nos seus stories, aí você coloca, onde está no Recife, no Porto Alegre. E isso muda cada dia. Então, é uma novela mexicana. É, tá bem complicado. O Chile, agora, também anda bem busy, também. Chile, até então, estava sendo um consulado super fácil. As pessoas estavam conseguindo marcar, tipo, para abril. Agora, eu fui ver, a última vez que eu vi a atualização, estava em agosto. Foi. Mas, vai mudando também. Eu vi agosto, depois foi para junho, depois foi para junho, depois voltou para junho. Está meio oscilando, assim. Mas, já está mais para o segundo semestre do que para agora, né? Doutora Flávia, outro ponto. Quais os tipos de green card, o pessoal perguntou aqui. Quais os tipos de green card que voltaram às entrevistas no Rio? Todos? Bom, o que a gente tem recebido, notificação de casamento, casos de casamentos. Mas, também, nós recebemos notificações do Centro Nacional de Vistos, que é a parte administrativa, né? Que faz a parte da documentação, de casos de trabalho, que a gente estava esperando já fazia bastante tempo. Então, teve uma movimentação falando, olha, estamos prontos para agendamento de entrevistas. Eu ainda não vi os casos de trabalho serem agendados, mas o que eu vi foi uma movimentação que não tinha nada desde o ano passado, gente. Nada, 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 desde março do ano passado. Então, o fato de entrevistas de casamento, se eles estão sendo agendadas, estou vendo para abril, já está bem rápido, o negócio está realmente fluindo. E notificação em relação a vistos de imigrantes, desculpa. Vistos de imigrantes para casos de trabalho. Olha, estamos colocando você na linha, no Q, foi melhor do que nada no último ano, infelizmente. Nossa, isso é muito bom, porque tem muita gente que está, inclusive, esperando a entrevista de EB2, de EB3, por exemplo, no Brasil. Então, agora, parece que eles vão dar um andamento nesses vistos específicos primeiro, tá, gente? Olha, gente, tem muita coisa que a gente aprende juntos, né? E é importante falar para vocês um pouco sobre como que funciona esse sistema, porque eu sei que é um pouco complexo, um pouco não. Então, imigração é complexa demais, mas aqui a gente descomplica a imigração. É por isso que eu estou fazendo essas pílulas, esses vídeos curtinhos, para poder explicar mais para vocês como funciona esse processo e tirando dúvidas mais específicas também. E eu tenho certeza que a gente vai ajudar muita gente aí que está com essa dúvida também, viu? Então, ó, não esqueçam que o registro inicial para o visto de trabalho desse ano fiscal vai encerrar agora no final de março. Então, se você quiser, entre em contato com o advogado de imigração, veja a sua elegibilidade e, se for o caso, boa sorte. Então, gente, gostaram do conteúdo? Conteúdo curtinho para vocês. E, por favor, já deixa aqui o seu like nesse vídeo também e não esqueça, né? Se inscreva aqui no canal, porque se você se inscreve e ainda ativa o sininho, você recebe as notificações de quando tem vídeo novo. Se você não faz isso, você perde muito conteúdo de qualidade, inclusive quando eu divulgo vagas de trabalho. Então, para não perder, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e deixa o like aqui no vídeo também. E, ó, além de deixar o like no vídeo, também deixa a sua dúvida sobre imigração. Ela pode estar no próximo paredão aqui no meu canal, tá bom? Beijo! Se cuidem! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!